E aí galerinha do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinicius Modesto E esse aqui é o canal do Modesto, então já considera se inscrever aí Deixar o like que isso aí fortalece pra caramba Deixe comentário, assiste o vídeo até o final Segue essas recomendações que eu tô dando pra vocês Que eu garanto que vocês vão gostar Se vocês não assistiram, eu vou tá deixando aqui no card, aqui em cima Bem aqui nesse cantinho da tela que vai tá aparecendo pra vocês Tem ali o card com a nossa playlist, com todos os vídeos que já foram postados aqui no canal Hoje eu tô trazendo pra vocês um papinho um pouco mais descontraído Conversando um pouquinho Que agora é só o tempo de agradecer Já foi o tempo de pedir, agora é o tempo de agradecer Deus já deu tudo aquilo que a gente precisava Então é um momento de felicidade De felicidade e muito agradecimento Que como vocês que seguem o canal já há um tempinho sabem Sabe não, sabem né, vamos falar o português corretamente Como vocês que já seguem aqui o canal, vocês sabem E pra você que é novo, que tá chegando aqui no canal agora Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu Eu tinha programado pra esse mês agora de setembro Que inclusive é o mês do meu aniversário Eu queria ter postado os vídeos todos os dias Eu queria ter postado um vídeo por dia E no dia, acho que foi no quarto dia que eu ia postar o vídeo, né Que foi o dia 4 de setembro Eu acabei sofrendo um acidente Onde eu bati o meu carro E comigo que dentro do carro tava meu notebook Câmera Meus equipamentos de gravação Tudo mais E infelizmente no acidente O notebook que tava em cima do banco Voou E acabou quebrando A câmera, graças a Deus Não deu nada demais, né Ela tá aí funcionando perfeitamente E... Assim, eu perdi Entre aspas O meu instrumento de trabalho Que é o notebook Pra poder postar os vídeos pra vocês Eu tô com um monte de vídeo na câmera Eu tô esperando O notebook voltar do conserto Pra eu poder postar mais vídeos Vídeos pra vocês, né Esse aqui eu tô gravando com o meu celular Né E tô Postando devagarinho Não tô conseguindo fazer o que eu queria fazer Que era de postar sempre Né Mas então, galera A história é essa aí Né Aconteceu isso aí tudo Eu tirei os outros vídeos do ar Por quê? Eu quero trazer pra vocês Somente coisas boas Coisas ruins Vão acontecer sempre Né Infelizmente Toda hora acontece uma coisa ruim Às vezes É uma pessoa que vem E fala dez segundinhos de bobeira Pra você Acaba Tirando ali a sua paz Tirando ali a sua concentração Das coisas que você quer fazer E galera Não se deixa bater Uma das mensagens Que eu quero trazer pra vocês Aqui nesse vídeo É Não deixar se abater, mano Não deixa se abater por coisa Por qualquer coisa, não Tipo Lembra que Tem Um ser superior Né Que ele te ama muito E Ele só quer te dar coisas boas Né Eu falo Não importa a sua religião Né Eu não sei no que que você crê Né Você que tá assistindo esse vídeo Eu não sei no que que você crê Eu particularmente Eu creio em Deus Tá ligado E respeito a qualquer outra Crença aí Tipo Cada um crê No que é melhor pra si Né E Eu só falo pra vocês galera Eu Aqui eu só tenho que agradecer A Deus mesmo A Deus A minha família Né Principalmente Meu pai e minha mãe A minha noiva A minha tia Que me ajudou muito Alguns amigos aí Que colaboraram pra caramba Né Aos meus irmãos Também que me ajudaram Nessa hora Que foi bem difícil pra mim Que Como vocês sabem Né O pessoal que me conhece Sabe Eu tenho um apreço Por esse carrinho aqui Que É diferente de qualquer um outro Que eu já tive antes É que eu gosto muito dele É o que me acompanha Nas viagens Né E Eu fiquei muito Mas muito Muito triste mesmo No dia que Aconteceu esse acidente Que foi uma coisa Tipo Muito Muito assim Tipo Aleatória Veio O cara entrou na frente do outro O outro freio Bateu Eu bati também Mas Graças a Deus Dos males Foram os menores Saúde Ó Perfect Tudo certinho Material A gente corre atrás Já conquistamos Tamo de volta na pista de novo E Vamos fazer vários projetos Galera Pra você que curte carro Eu já tô falando Vai sair um projeto bem da hora Espero que vocês gostem Tá E Vou continuar fazendo os vlogs também Vou tá tentando postar pra vocês Todos os dias aí de novo Se eu não conseguir postar todos os dias Né O dia que chegar o notebook A gente já vai começar a fazer Um negócio diferente Beleza O dia que chegar o notebook Se eu não conseguir postar todos os dias Eu vou dar uma data pra vocês De postar Tal dia Tal dia Tal dia Beleza Espero que vocês Continuem firmes aí Tamo quase chegando nos mil inscritos Mano Quase chegando nos mil Nossa Eu tô muito ansioso E tô muito feliz também Grato a cada um de vocês Que assistem aí Os nossos vídeos Né Eu falo nossos Porque o canal Eu já não trato mais como um canal só meu Eu trato como um canal nosso Porque vocês frequentam aqui Vocês fazem parte Desse canal também Todo like Todo comentário Né Todo compartilhamento Isso aí Faz muito Mas muita diferença mesmo Além de me deixar feliz Né Eu até brinquei No vídeo que eu vou postar aí Depois que o notebook ficar pronto É um vídeo que eu gravei No dia Que eu sofri o acidente Né Foi antes de eu bater o carro Eu tinha gravado esse vídeo E eu vou falar ali pra vocês Né Tipo Todo comentário que vocês deixam Me deixa muito feliz Eu fico muito feliz Muito grato Por todo comentário Eu não me sinto sozinho Que eu falando aqui com a câmera Eu dou risado né Eu brinco Eu falo assim Gente eu fico muito sozinho Que eu converso com a câmera E tudo mais Mas quando vocês deixam Um comentário aí no vídeo Eu fico muito feliz E galera Essa é a mensagem rápida Que eu queria trazer pra vocês hoje Falar pra vocês Compartilharem mais ainda Ajudar a gente A conquistar essa meta Né A atingir mais esse objetivo Que são os mil inscritos Beleza Então galera Ajuda a gente aí nessa Vai dar tudo certo Eu falo pra você aí Que tá assistindo esse vídeo hoje Que você tá triste Né Tá pensativo aí com alguma coisa Mano Não deixa aí se estragar a sua vida não Não deixa aí se estragar Os bons momentos Pensa sempre que Você é muito maior Do que seus problemas Beleza E você só tem os problemas Que você consegue Assim Ultrapassar eles Que você consegue vencer Demorou Tudo que falarem de ruim pra você Entra por aqui Sai por aqui Deixa passar batido E a gente vai batalhar E a gente vai conseguir Alcançar Todas as nossas metas Todos os nossos objetivos E galera Tamo junto Eu fico muito feliz Por ter vocês aqui comigo Acompanhe aí o canal E tamo nessa Valeu Até o próximo vídeo Tchau